Apesar dessa busca, desse resgate histórico, qual é ainda o grande desafio quando a gente fala em ensino superior e tecnológico? Olha, nós na verdade temos que continuar uma expansão qualificada. Nós estamos saneando uma parte do setor privado, sem compromisso com qualidade. Estamos recuperando uma parte do parque que havia sido sucateado por subinvestimento, sobretudo nos anos 90, triplicando o orçamento das universidades federais na década, ampliando as vagas de oferta. Agora, nós temos que fazer isso com cuidado, porque nós não queremos uma expansão desenfreada, sem critério de qualidade. E o sistema de avaliação da educação superior no Brasil é a nossa garantia de uma expansão qualificada. Então, se nós tivermos que fechar cursos e vagas em instituições com baixos indicadores de qualidade, nós continuaremos fazendo isso ao mesmo tempo que vamos expandir a oferta qualificada, tanto nas instituições particulares, quanto pela expansão da universidade pública. Então, o desafio da educação profissional e da educação superior é garantir na próxima década, nessa década que se inicia, uma expansão qualificada dos cursos e das oportunidades.